Sensacional galera, olha só a cena que tá aqui, incrível, olha a sombra das nuvens nas montanhas, Praia do Lázaro, o lugar tá sensacional, fala aí Rê. Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal Litoral Norte, eu Regiane de Camargo e... E eu galera, Cristian Salles com vocês, aqui, fim de tarde, Praia do Lázaro, nada melhor do que você estar nesse lugar, um lugar de paz, repleto de muita natureza e a beleza do lugar é fantástica, tô certo Rê? É mágica galera, é surreal, um batuba com mais de 100 praias, aqui nós damos dicas de passeios, ilhas, trilhas, vagas de emprego pra você que sonha em morar nesse paraíso e aluguéis pra temporada, não sofra com golpe. Se você vem pra cá, se você vem pra cá, você pode contar conosco, porque nós temos aqui estadias pra você ficar num lugar fantástico como é aqui a Praia do Lázaro, a 250 metros, uma casa com piscina, área gourmet, ar-condicionado em todos os cômodos. E se você ainda vem com a família e amigos, show de bola pra você curtir esse lugar, porque a praia ainda ganha mais duas praias, tô certo? Você ganha um combo, se você aluga na casa do Lázaro, você ganha o combo da Praia do Lázaro, Praia Domingas Dias, que você passando por essa trilha aqui, vá lá, visite a Abashorts que a gente acabou de gravar, tudo muito fresquinho pra você, gravamos ao vivo também, pra você nos acompanhar e mostrar pra você como que é aqui, um pouquinho do nosso dia a dia aqui de Ubatuba, galera. Tem a Domingas Dias, atravessando essa montanha e tem a Praia da Sumunga, lá daquele lado de lá. As duas praias você consegue ir a pé, pessoal, e pra quem não conhece, a Praia do Lázaro, ela tem uma ótima infraestrutura. Tem quiosques do lado esquerdo da praia até a região central. Tem banheiro, tem diversão, porque aqui a diversão é garantida, aluguéis de caiaque, passeio de lancha, que você ganha passeio de lancha com o Portal Litoral Norte. Você ganha também um drink em um dos melhores quiosques, que é o quiosque Bar Pérez, a gente acabou de gravar lá. Tem bastante conteúdo aí, acesse outras abas shorts e aba ao vivo, que tem muito conteúdo bacana pra você. Damos várias dicas legais aqui, hein? Gravamos, inclusive, na Praia Domingas Dias, agorinha mesmo, e gravamos essa semana na Praia da Sumunga, que é a capital do Steam Board. Lá tem uma modalidade de surf, né, Salles? Conta pra eles como que funciona na Sumunga. Galera, se você não conhece o surf aqui, é geralmente de dentro da água para fora, né, para areia. E a capital do Steam Board é da areia para dentro do mar. É sensacional! E se você ainda não tem pra onde ir, o lugar certo é Ubatuba, galera, mais de 100 praias. E a gente tá em uma delas, né, Rê? Apresentando aqui, como a Rê falou, Domingas Dias e também a Sumunga, que é tudo bem juntinho. A Praia do Lázaro está no quilômetro 64 da Rio Santos e eu convido você a conhecer essa maravilhosa praia e esse maravilhoso lugar, porque Ubatuba é incrível. Tô certo, né? Exatamente! É maravilhosa! Tem mais de 100 praias, você pode escolher. Anota essa dica aí, pessoal. O Zé Porquinho passou por aqui, vou recolher esse lixinho aqui. Não tem lixeira, só em alguns pontos específicos, não é pela orla da praia inteira. Então, traga sua sacolinha, recolha o seu lixo, porque se cada um deixar o seu lixo aqui, imagina, todo mundo sair pisando em meio ao lixo e falar Poxa, essa praia é suja, não quero mais visitar. Então, faça a sua parte, né? E fala aquela frase legal que você sempre fala, tá? Se você vem pra cá, galera, não leve nada além das suas recordações e também não deixe nada além das suas pegadas, galera. Porque o seu lixo, galera, é seu. Coloque no lugar certo, na lixeira. E ainda mais, galera, o lixo não diz nada, mas fala muito sobre você, né? Quem você é? Então, guarde tudo no lugar certo. Você mantendo a área limpa, voltando estará limpo, com certeza. Olha que feio! Eita, Zé Porquinho! Eu nunca vi, né, Rê? 360 para o pessoal ver como está aquele lugar aí. Coisa linda para ele, rapidinho. Olha que bonito aqui, galera. Para quem não conhece, a Praia do Lázaro não tem ondas. Essas marolinhas aqui, que você está vendo, depois delas, você não vê onda. Mas a gente está aqui no campo do mar aberto. Mas se você vai lá na esquerda do Praia do Lázaro, você não vê onda nenhuma. A gente sempre grava lá. Galera, porque é uma praia, uma das melhores praias para crianças e idosos. A gente sempre reforça isso aqui. Sabe por quê? Porque você vindo para cá, galera, com o idoso, ele geralmente fica preso na cadeira. Talvez você não perceba. Assim, nessa praia, ele se arrisca aí para dentro da água. Nós tivemos há pouco tempo atrás, meu avô e minha avó aqui. Com 84 anos, galera, eles entraram no mar e ainda deram até beijinho. Que isso, Rê? É, na verdade, eles deram uns amassos, né? É brincadeira, pessoal. Olha aí, galera. Olha esse óleo. Olha que cantinho. Já começa aqui pelo verde. Que verde é esse? As águas de Ubatuba é conhecida por sua... Olha só. Por sua cor verde esmeralda, galera. E azul turquesa, galera, geralmente é dividido por essas duas camadas. E se você ainda não conhece, vem para cá. Ubatuba é o interior... Opa, interior não. É área litorânea... Litorânea de São Paulo. É isso aí. Aqui é o paraíso, galera. Vem para cá para você conhecer. O nosso WhatsApp, anota aí, é 1299-139-1915. Porque aqui você tem promoção. Inclusive, nós encontramos a Eliette aqui na praia. Vai um beijo para você. A família dela estava aqui. E eles ganharam, vieram através do portal do nosso canal. Falaram, poxa, reconheci vocês. Olha, eu gostaria tanto de conhecer esse lugar. E hoje eu tive a oportunidade de vir aqui conhecer através do canal de vocês. Muito bom, graças a Deus. Ganharam um drink? Ganharam um drink lá no quiosque Bar Pérez. E a gente quer dar para você também. Se você ainda não conhece, um dos melhores quiosques aqui da Praia do Lázaro. E eles são os nossos patrocinadores. Fazem de tudo para você. Uma equipe fantástica. Lá tem a Dona Conceição, Cirilo, tem o Ronaldo, tem... Ó, galera, é muita gente. Tem o Damião, tem o Davidson. Nossa, é muita gente. Tem o Sebastião, tem o Tiago, o pessoal lá. Tem um excelente atendimento. E a Nath. Atendimento rápido. Nath, um beijo para você, Nath. Um beijo para a equipe Bar Pérez. É um dos melhores quiosques daqui da Praia do Lázaro. A gente recomenda comida de qualidade e não da Piriri, hein? Não tenho. Tem banheiro lá. Você pode ficar tranquilo. O banheiro é sensacional, Rê. Você não vai usar. Você fica tranquilo, mas você não vai usar porque não vai te dar Piriri, né? E aí você não vai precisar fazer isso aqui no final da tarde. Olha lá, Rê. Tem que ficar o quê? Fazendo exercício para teimar gordura. Não, lá é tudo com baixa caloria. É isso aí, galera. Venha conhecer o Lázaro. Olha só que paraíso. Até cenário de casamento esteve aqui, não é verdade? Quase agora, no nosso ao vivo. Se você não viu, volta aí no dia que nós gravamos o ao vivo aqui. Foi no dia 31 de março de 2023. É isso aí. 23, Rê. De 2024, né, Sá. Tomou, não tô no passado. Aconteceu, Sá. Eles têm que tomar Gicobiloba. Gicobiloba. Olha aí que bonito, galera. Olha aqui os raios na areia. Olha que chique. Olha como é transparente esse lugar. Vamos mostrar as rochas ali para o pessoal ver? Vamos lá. Tem peixinhos, tartarugas, marinhas. Tem visita de golfinhos aqui no verão, Sá. Muito golfinhos, galera. Você tá achando que é mentira? Veja no nosso canal as visitas dos golfinhos. Nós filmamos, tem muito conteúdo. Tem shots com golfinhos e tem mais tartarugas, galera. Muita tartaruga. O que mais tem no nosso canal é tartaruga, né, Rê? Fala aí. Tem bastante tartaruga porque nós amamos tartaruga e nada de lixo, né? Nada de lixo. Esse lixo aqui, mostra essa pedra. Olha só que show, galera. Esse lixo aqui não combina com esse lugar, não é verdade? Se você tá com a gente aí nessa campanha de lixo nunca nas praias, já comenta aí pra mim. Você contribui com a limpeza da praia? Você recolhe lixo dos outros? É uma pergunta bacana, né, Rê? Porque a gente sempre recolhe, porque muita gente não faz a sua parte. A gente tem que fazer a nossa parte e a dos outros. Zé Porquinho passou por aqui. Se cada um fizer a sua parte, você passou por esse lixo? Poxa vida, pega ele. Pega ele. Não custa nada pra ela. Não vai ficar poluída. Quando você voltar, vai estar melhor do que ela estava, né? Cada um com a sua educação. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. É isso aí, galera. E se você ainda quer passar um final de semana sem pagar nada numa casa tão linda como a casa do Lasma, é somente você indicar e a indicação... Dez reservas só, né? Indicando dez reservas, você vem com a sua família passar um final de semana aqui nesse lugar maravilhoso. Fica a dica. Beijo pra você, Suene. Beijo pra você, Kleber. Tudo de bom. Esperamos vocês aqui de volta, hein? Fica com essas imagens da incrível Praia do Lázaro, olha só. Olha só que show. Deságua no mar, água doce com água salgada. Olha só, galera. É o riozinho descendo aqui e se encontrando com o mar. Eita coisa linda. Benção de Deus. Parabéns para você que está aqui curtindo e que você venha pra cá curtir também. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.